Bom, meus amores, antes de iniciar mais esse vídeo aqui de comprinhas, tá? Eu vim falar para vocês que estou pensando seriamente em parar com o canal de crochê, tá? O material tá muito caro e tá muito difícil de organizar aqui a minha cabeça com isso, mas eu vim mostrar essas comprinhas para vocês aqui, espero que vocês gostem. Vou estar mudando um pouco, mas não vou deixar o crochê de lado, sempre que der eu vou estar vindo aqui com alguns vídeos, algumas vídeo-aulas para vocês, tá? Espero muito que vocês entendam e me apoiem nessa decisão que eu estou tomando, tá? Então, vamos lá mostrar um pouquinho dessas comprinhas para vocês. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o meu canal, tá? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. Não são muitas comprinhas, tá? Eu já tinha feito um vídeo anterior onde eu mostrei para vocês essas duas linhas e essas aqui, para os suplais, mas eu voltei lá e comprei mais dois desse Anne e dois do Lisa, tá bom? Mas antes de iniciarmos, peço para você que se inscreva no canal, deixe like e ative o sininho. Vou estar deixando o link aqui dos canais para vocês estarem indo lá e se inscrever para estar me dando essa porcinha, tá? Então, bora lá. Essas comprinhas foram feitas nessa loja aqui, ó. Eu sempre faço vídeo aqui dessa loja no meu canal. É super lá, de Campo Grande, no Calçadão, tá? Bom, eu voltei lá para comprar mais essas linhas aqui, porque estavam acabando e eu tinha as encomendas para finalizar, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês. Então, eu vou estar mostrando para vocês. A Anne que eu tinha comprado, né? Os dois rolos de Anne. O Lisa Grossa da Círculo, 500 metros, tá? A cor foi a mesma que eu tinha comprado da outra vez, que eu gostei dessa cor, com ouro velho. A numeração é 72,29. Então, eu comprei dois. Como eu falei para vocês, eu estava a caça desse fio aqui, gente. Olha só. Quando eu bati o olho, era esse fio mesmo, olha. Ele é um dourado, gente. Então, esse fio aqui, ó, com vermelho, no suplá, com vermelho, né? Suplá vermelho, no verde, no suplá tradicional ou qualquer outro modelo. O suplá tradicional, tem a vídeo-aula aqui no meu canal, vou estar deixando o link aqui na parte de baixo para vocês. Só que eu vou vir com a vídeo-aula, onde eu utilizei essa linha aqui e vou estar voltando com essa linha aqui, para a gente notar a diferença, tá? Depois a gente fazer uma comparação. E vou ver com quantos suplás vai dar para mim fazer com essa linha aqui, usando o fio dobrado. Então, vamos embora trabalhar, que eu quero ver essas lindezas prontas. Então, vamos voltar aqui para as comprinhas, tá? Desviei o pensamento. Esse aqui, comprei dois, né? Interando com aqueles outros dois, vou ficar com quatro Anne e quatro desse aqui, tá? Esse Anne aqui, ó, deixa eu ver a cor dele qual é. Mas essa é a numeração aqui, ó, ver se vai dar para vocês verem. Conforme for, eu deixo escrito aqui nos comentários. Então, foi dois desse aqui, dois desse, esse Camila aqui, ó, Camila Mil, tá nessa cor aqui. Deixa eu ver também, já abri aqui, gostou terminando a roupinha da boneca. Nossa numeração aqui, ó. E comprei esse aqui, que eu já iniciei o short, né? Olha só, já mexi aqui, já iniciei o short praiano. Estou iniciando a videoaula pra vocês. Já tem videoaula dos shorts aqui no meu canal, mas eu estou refazendo algumas, tá? Deixa eu ver se dá pra ver essa numeração aqui, gente, porque a numeração tá legal. Essa aqui, ó, é a cor 12... 12, 8, 9. Me corrijam aí, tá? 12, 8, 9. Então, eu fiquei, eu comprei quatro rolinhos da linha, tá? A linha aumentou, como eu já falei que num outro vídeo anterior, foi pra 17,90, tá? Achei um preço, assim, né, muito caro, mas como eu tinha que terminar as encomendas, eu tive que buscar. Esse aqui também aumentou, foi pra 12,90 também, era 11, um pouquinho. Troquei os olhinhos, tá? Dessa vez eu trouxe os olhinhos, troquei o focinho pelos olhinhos, graças a Deus consegui trocar, e vou finalizar aqui as bonequinhas, tá bom? Então, aqui, mais um pouquinho. E aí, esse fio aqui, dessa cor aqui, ó, maravilhosa, na Cleia, só que aí eu teria que usar quatro fios. Então, eu encontrei com o fio One, vou estar utilizando com dois fios, tá? Pra fazer a textura do barbante de numeração 6. Então, aqui, ó, mais um pouquinho. Foi pouquinha coisa, foi só pra completar o que tinha aqui, e pra não faltar pra minha produção. Eu vou estar trabalhando nas peças que faltam, tá bom? Então, meus amores, finalizando aqui, ó, mais esse vídeo aqui rapidinho pra vocês, tá? Um vídeo de comprinhas, foram poucas coisas que eu comprei. Como eu falei pra vocês, foi só pra... Pra completar os que estavam aqui, pra não faltar. E o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe, quem puder. Beijo, meus amores, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Tchau, tchau!